Os trabalhos legislativos em 2021, comparados ao ano passado, tiveram um aumento superior a 53% no número de projetos apresentados e 61% nas proposições, que incluem as indicações e requerimentos formulados pelos parlamentares. O balanço foi apresentado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Correia, no encerramento das sessões. Projetos de lei apresentado 420, aprovados 113, rejeitados 127, ainda em tramitação 174. Projeto de lei da parte social que foi apresentado pelo Executivo e que nós aprovamos todos em número de 7. Projeto de lei de benefício e isenção fiscal do Executivo para a pandemia. Projeto de resolução, 94 apresentados, 86 aprovados, 5 rejeitados, 2 ainda em tramitação. Projeto de decreto legislativo, 58 apresentados, 55 aprovados, nenhum rejeitado, só 3 que encontram-se em tramitação. Projeto de lei complementar, 15 apresentados, 12 aprovados, 2 rejeitados, 1 em tramitação. Nenhum projeto de emenda constitucional. Total de projetos, 587, senhores deputados. No ano passado, foram apresentados 316 projetos. Quanto ao número de proposições, elas saltaram de 9.439 para 15.357 em 2021. O trabalho integrado entre a mesa diretora, os gabinetes dos deputados e a consultoria legislativa do Estado fizeram a diferença para que não houvesse no período nenhum projeto vetado pelo Executivo. Nós concluímos esse ano sem nenhum veto do Governo do Estado. Não porque estejamos aprovando projetos que não atendam às exigências, mas porque os senhores abriram os gabinetes e permitiram que a gente construísse algumas normas que necessitavam de alguns ajustes conjuntamente. Isso é de suma importância, porque a nossa missão ali na consultoria é dar o respaldo jurídico e permitir que nós tenhamos normas mais claras, constitucionais, que as políticas públicas realmente atendam o seu fim. E o resultado desse trabalho também refletiu em agradecimento da presidência da Alemes aos servidores e parlamentares, para que os processos fossem concluídos em benefício da sociedade. Quero agradecer a todos os funcionários dessa casa que trabalharam incansavelmente e a todos os senhores deputados, um por um, que ajudaram a construir essa Assembleia Legislativa mais participativa, mais transparente e com maior número de resultados para o povo do Mato Grosso do Sul. E aí E aí